O relacionamento conturbado e cheio de brigas durou seis meses. Há 15 dias o casal se separou, mas o homem, conformado com o fim do relacionamento, começou a perseguir a ex-companheira. Com medo, a mulher se escondeu na casa de uma amiga. Ele descobriu e invadiu a residência. Ao perceber que ela não estava, o agressor se escondeu em um dos quartos. Quando a mulher retornou para casa, foi atacada com vários golpes de faca. E após dar as facadas, o homem de 35 anos fugiu e se escondeu. De acordo com as investigações, o agressor voltou ao local do crime no dia seguinte para conferir se a sua ex-companheira realmente havia morrido. Quando ele percebeu que não, a perseguição continuou, com várias mensagens e ligações. O que ele mais queria era encontrá-la novamente. A vítima foi socorrida por uma amiga e, felizmente, passa bem. Ela recebeu um corte profundo no pescoço, que por pouco não atingiu uma área vital. Após receber as informações, a Polícia Civil iniciou as investigações e a perseguição ao indivíduo. Sabendo dessa perseguição, ele se apresentou à delegacia, onde foi preso em flagrante. A Polícia Civil descobriu o paradeiro do investigado, que sabendo da perseguição, resolveu se entregar. O autor não possui antecedentes criminais e está preso no presídio de Piracanjuba, no interior do estado. Ele vai responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e perseguição. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.